O Ministério da Cultura realizou uma cerimônia de boas-vindas para receber servidores que estavam cedidos para outros órgãos. As portas se abriram e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, deu as boas-vindas cantando. Peço a Deus, cultura, amor e felicidade. Bem-vindo, gente! Esse ato simbólico marcou a reabertura do Ministério da Cultura. Foi assim que a ministra recebeu de volta os cerca de 60 servidores da pasta na sede do Ministério, na Esplanada. Representa o compromisso do governo do presidente Lula com a democracia, com o setor cultural do Brasil. A cultura é uma ferramenta de transformação e é um vetor econômico importante para o nosso país. O setor cultural brasileiro tem importância relevante para o patrimônio histórico, social e econômico. Ele é responsável hoje por 3% do PIB, o Produto Interno Bruto. E a ministra Margarete Menezes deve anunciar até o final do mês a liberação de quase um bilhão de reais em recursos para mais de 1.800 projetos contemplados pela Lei de Incentivo à Cultura. Para essa servidora, voltar à casa representa muito, principalmente para o fortalecimento de políticas e ações em uma área em que o país necessita de muita atenção. É um direito fundamental da população, cultura. Está lá na Constituição, então a gente não pode renegar ou deixar de lado esse direito tão importante.